Você é um bom treino, né Paulinho? Rádio não, página show de esporte, boa noite. Boa noite a todos, verdade. Apesar de ser o primeiro jogo treino na nossa pré-temporada, mas a gente já demonstrou um bom entrosamento aí e a gente tem a atenção de melhorar, né? Se Deus quiser, faltou uma semana ainda para a estreia e a gente vai melhorar cada vez mais aí no dia a dia. Agora, vocês têm essa questão toda, é treinar. Eu estava conversando nos comentários aqui na nossa transmissão, vocês têm um compromisso, é se preparar para Faros Lopes. O time que está com vocês aí, apenas um franco time que vem para brincar aqui. Vocês não, tem um compromisso de treinar, preparar fisicamente, mostrar já trabalho, porque vem uma competição importante aí. Há esse diferencial e os cuidados para entrar em uma bola mais dura, o cuidado com o gramado, para ninguém sair contundido e não prejudicar, né Paulinho? Tem essa preocupação também, né? Isso é verdade, até porque o professor Walsh sempre pede para a gente levar a sério, independente se é um jogo amistoso, mas tem que entrar sério, jogar sério, porque quer queira ou não, o resultado é importante para a nossa crescente aí durante a competição da Faris Lopes. Ok, boa sorte.